É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você que acompanha o meu canal e esquecer de mim É o amor que mexe com minha cachola e me deixa assim É o amor que faz eu fazer esses vídeos malucos aqui pra vocês É o amor Ai gente eu tô doidão, tô doidão de amor por vocês Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui com vocês E hoje trazendo mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos Nem sei na verdade se esse é um vídeo motivacional É porque esse tema que eu quero falar hoje ele é tão abrangente Quero falar com você sobre o amor Olha meu nariz ó Meu nariz chega a suvelar de emoção Gente que tema tão bacana, tão amplo pra gente falar, pra gente conversar, pra gente discutir O amor, o que dizer desse sentimento tão importante, tão imprescindível a qualquer ser humano Quem é que nunca amou? É um sentimento delicado pra você falar, nossa eu te amo Mas ele é um sentimento que quando você realmente sente Por exemplo um cachorro, ele sente um amor por você, pelo dono Que é um amor incondicional Você pode brigar com ele, raiar com ele, deixar ele lá no cantinho dele Deixar de castigo, apesar que muitas vezes eles nem ficam Mas você sai, quando você chega, ele é o primeiro que te recebe Com o rabi abanando, pulando, lambendo você Esse é um amor, porque ele ama você Ele gosta de você, tem um sentimento profundo por você E é isso pessoal, sobre esse sentimento que eu quero falar hoje Dá pra falar muitas horas aqui sobre o amor Mas eu vou tentar resumir e ser um pouco mais prático Porque senão vai ficar um vídeo muito longo Uma das coisas que eu quero falar com você é o seguinte Antes de você amar outra pessoa, ou outro ser, ou outro objeto Porque hoje em dia objeto tem gente amando muito mais Por exemplo um celular do que outra pessoa A pessoa perde o celular, ela chora Então assim, antes de você amar um objeto, uma outra pessoa Você precisa amar a si própria primeiro Tem muita gente que não se ama Tem muita gente que quando olha no espelho Quer tirar um box com a pessoa que está lá do outro lado E não é assim que pronuncia pessoal Porque a pessoa que está do outro lado Ela está, na verdade, representando a sua essência principal Está representando você Porque é você do outro lado do espelho Porque se você faz assim, o espelho também Se o espelho estiver fazendo outra coisa, cuidado É melhor você sair correndo Porque até eu vou ficar assustado É pessoal, é muito importante essa questão Você tem que se amar Acima de qualquer coisa Não esse amor egocêntrico Só você sabe, só você quer, só você pode Não, é um amor saudável De você se gostar Se aceitar Olha só, presta atenção no que eu vou ler para vocês Amor próprio É aquele que uma pessoa sente por si mesma É um sentimento de dignidade Uma espécie de respeito que uma pessoa nutre por si Quem tem amor próprio Tem autoestima Se cuida E não se submete Às vontades e caprichos de qualquer pessoa Então, é importante ter um pouco de amor próprio Claro, não pode ser excessivo Porque daí você cai numa outra categoria Que daí entra a vaidade, a soberba A imodéstia Que é a falta de modéstia Então, tem que ter um equilíbrio Entre esse amor próprio Mas é super importante você se amar E antes de você amar qualquer outra pessoa Amar a si próprio primeiro Tem gente que não gosta do próprio nome Tem gente que não gosta da pele Tem gente que não gosta do olho Do nariz Da ruga Do não sei o que Mas você é essa pessoa Desde que você nasceu E você talvez vê Esses detalhezinhos com muito mais precisão Porque você se olha no espelho todos os dias Outras pessoas não vão reparar Esses pequenos detalhes seus Porque a outra pessoa não te vê toda hora É só você que se vê o tempo todo Tem gente que tem um cabelinho assim Que tá fora É um detalhezinho tão pequeno Como diria minha filha É um detalhezinho tão miúsculo Mas a pessoa quer que ele fique aqui Não quer que ele fique aqui Quer que ele fique aqui Se ele não fica Se ele fica aqui A pessoa fica doida Gente, é só um fio Não é a pessoa quando vai olhar pra você Normalmente vai olhar no olho Vai conversar com você Nem vai ver esse fio de cabelo Dessa forma que você está vendo Porque só você se vê da forma que você se vê Então é importante você se aceitar Se amar Pra que você comece a amar outras pessoas Eu fiz uma pesquisa na internet Porque eu gosto muito da opinião das crianças Sobre os temas Eu até tenho uma playlist Que eu preciso retomar Que é entrevistas com crianças Que a gente faz as perguntas E as crianças vão respondendo E eu quero colocar pra vocês O que algumas crianças falaram sobre o amor Olha que bacana Olha que bonito, pessoal Eu vou até ler pra vocês aqui A atenção A primeira é a Rebeca A Rebeca perguntaram pra ela assim Rebeca, o que é o amor? Rebeca, cinco anos, pessoal O amor é quando você perde um dente Mas não tem medo de sorrir Porque sabe que os seus amigos Ainda vão te amar Mesmo se tiver faltando uma parte sua Não é lindo o que a Rebeca falou? Gente, eu fiquei Expressionada Essa Rebeca de cinco anos Eu vi na internet Obrigado, Rebeca Porque você esclareceu muitas coisas pra gente Aí Teve um pessoal Que fez uma pesquisa com crianças São profissionais de Educação e psicologia Eles perguntaram pra crianças De quatro a oito anos Sobre o amor E as respostas foram as mais extraordinárias possíveis Olha só O amor é quando alguém te magoa E você, mesmo muito magoado Não grita Porque sabe que isso fere seus sentimentos Ou seja, o sentimento da outra pessoa Você não grita com a pessoa, né? Esse foi o Mateu Seis anos A outra pessoa A Rebeca também Essa Rebeca tem oito anos Quando minha avó pegou artrite Ela não podia se debruçar Para pintar as unhas Dos dedos do pé Meu avô Desde então Pinta as unhas para ela Mesmo quando ele tem artrite Isso é amor, gente Isso é amor Valeu, Rebeca De oito anos Muito legal A Laura de quatro anos Falou assim Eu sei que a minha irmã mais velha me ama Porque ela me dá todas as suas roupas velhas E ainda tem que sair para comprar outras Isso é amor, pessoal Isso é amor Ai, que legal Eu me divirto com essas coisas, viu? Disse o Billy de quatro anos Quando alguém te ama A forma de dizer seu nome É diferente O amor É quando você sai para comer E oferece suas batatas fritas Sem esperar Que a outra pessoa Te ofereça as batatas dela Foi a Cris De seis anos Sem dúvida Essa foi bem profunda Viu, pessoal? Gostei dessa Quando você fala para alguém algo ruim Sobre você mesmo E sente medo Que essa pessoa Não venha a te amar Por causa disso Aí você se surpreende Já que Não só continua te amando Como agora te ama Mais ainda É, pessoal Foi a Samanta De sete anos que falou Rapaz Pessoal Essas crianças são profundas Deixa eu ver agora Há dois tipos de amor O nosso amor E o amor de Deus Mas o amor de Deus Junta os dois Ou Jenny De quatro anos Ou a Jenny Jenny Tá aqui Jenny Amor é quando Uma mãe vê Papai suado E mal cheiroso E ainda fala Que ele é mais bonito Do que o Robert Hedford Fou Cris Aos oito anos Que sinceridade Pessoal Amor é quando Você fala para um garoto Que linda camisa Ele está vestindo E ele a veste Todos os dias Isso também é amor Ou ele não tem Outra camiseta Camisa Quem falou isso Foi a Noelle De sete anos O amor é quando O seu cachorro Lambe sua cara Mesmo depois Que você deixa ele Sozinho O dia inteiro Foi o que eu falei Agora há pouco Do amor Quando você ama Alguém Seus olhos Sobem e descem E pequenas estrelas Saem de você Quem disse isso Foi Karen De sete anos Deus poderia ter dito Palavras mágicas Para que os pregos Caíssem Do crucifixo Mas ele não disse isso Isso é amor Com o Max De cinco anos Gente Eu realmente Fico impressionado A Lara De sete anos Ela disse O amor É quando Alguém te dá Coxinha Eu amo As crianças Pessoal Elas são Realmente Extraordinárias E Expressionantes Essa espontaneidade Essa naturalidade É o que me Comove Mais E o que me Deixa mais Fascinado Dia após dia Amor É quando Alguém te dá Coxinha Quero mais Amor Do que isso Para você Eu te amo I love you I love you Todos vocês Pessoal Que gostoso Poder falar Sobre o amor Num canal Aqui no youtube As pessoas falam De todas as coisas E por que não Falar Do amor Ó Meu coxarão Para você Para você Que acompanha Os vídeos Do palestra Tchutchuco Você que está Começando A acompanhar Agora O meu Mais sincero E verdadeiro Amor Estou fazendo Esses vídeos Para vocês Mesmo Espero que vocês Gostem Deixa eu ver Tem mais coisa Aqui Se o amor É engraçado Eu não sei Mas que nos Faz ficar Rindo Como bobos Isso Isso faz Também Muito legal Quando a gente Ama A gente fica Rindo igual Bobo Então é isso Que está Falando Aqui Do amor O que eu quero Dizer É ame Ame Dê uma chance Dê uma oportunidade Para o amor Esse sentimento Vai fazer Maravilhas Na sua vida Então esse foi O vídeo De hoje Obrigado A essas crianças Que deram Esses depoimentos Tão maravilhosos Muitíssimo Obrigado Do fundo Do meu Coxarão Eu fiquei Muito feliz Eu estou Muito feliz Com você Também Se você Ainda não é Um tchutchuco Aperte o botão Inscrever-se E vem ser um tchutchuco Vem ser uma tchutchuca Deixe um like No vídeo Que isso ajuda o canal Se você deixar um dislike Comenta o porquê E o que você não gostou Que eu vou procurar Melhorar nos próximos vídeos Isso ajuda também A gente A evoluir Como ser humano Como pessoa E até nos conteúdos Aqui dos vídeos Ative também O sininho das notificações Porque quando eu postar Um vídeo novo Você já vai ficar sabendo E compartilha esse vídeo Com os seus amigos Para a gente aumentar A nossa comunidade De tchutchucos E tchutchucas E muito obrigado Um grande beijo Para você Um forte abraço Fique com Deus Fique em paz E até o próximo vídeo Tchau O amor é um bichinho E hi, hi, hi Olha o coração da gente E dói, dói, dói I love you I love you I love you Ooooo